Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então, passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs, quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte. SKZ Record e uma música nova. Rã. Ih. Caralho. Super hop. Vai. Toma. Ela vai tomar vibe de golpe? Como que funciona os SKZ Record? São músicas que eles mesmo produzem? Amigão, funciona da seguinte forma, tá? Enquanto tem artista aí... Que precisa de música, os Stray Kids, tipo assim... Espirra a música, tá ligado? Aqui, música. Tá ligado? Porra. Vou no banheiro... Caralho, encontrei a música que eu tava procurando desde semana passada. Tá ligado? Eles vão tirar o lixo... Caramba! Caramba, olha aqui, esqueci de pegar a música. Tipo assim, tem música em todo lugar. Aí, tipo assim, não o suficiente eles lançarem 5 álbuns no ano... Eles tem, tipo assim, 30 músicas. Que... Tipo assim... Foda-se. Tá ligado? Aí eles soltam de sacanagem, assim. Sacanagem, irmão. Sacanagem. Tá ligado? Porque enquanto uns tem pouco... Outros... São os Stray Kids. Tá ligado? É isso aí. O que chamou de mixtape? Falando um pouco sério agora, né? Nem foi tão engraçado. Não foi nada engraçado, né? É... Isso aqui é o que chamou de mixtape, né? O... É isso. Porque complicando um pouco a conversa... Complicando um pouco a conversa... O K-Pop, ele é muito sistemático, né? Você sabe que o grupo debuta... Que no início da carreira dele... Vai ter muito lançamento... Pro finalzinho... Não no final da carreira... Que a gente não sabe quando a carreira de um artista vai acabar, né? Mas, tipo assim... Nos primeiros anos ali... Dois, três anos... Vai ter música pra caralho... E depois vai dar uma estacionada. Né? É isso. Você tem o que ali? Dois... Dois álbuns por ano... Coreanos... E um japonês a partir do segundo, terceiro ano... Você tem isso, né? No mínimo isso. Certo? É... Essas músicas... Não são... Pré-releases... Que você sabe muito bem o que é. Não são comeback... Que vocês sabem muito bem o que é. E não é debut... Porque debut só um... É só o início. Né? Isso é... Pô, o Kyle... E é isso. Os caras fazem umas músicas... E soltam. Tá ligado? SKZ Records são as mixtapes. Eles produzem como eles produzem tudo. Não necessariamente é o próprio mesmo que produziu. Mas tem ali tri racha. Em tudo. São meio que músicas não oficiais. Geralmente não tem todo o trabalho pra ter uma mega qualidade. Como uma música que vai pro... É, o tema explicou muito melhor que eu. Né? Mas era basicamente isso aí que eu tava dizendo. E mais uma vez! O dia é salvo! Graças ao tema! Gostei! Gostei! Não tinha esse cabelo dele, não. Acho que já é um, dois SKZ Records favoritos. Gostei! 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 Tchau. É, ninguém do Stray Kids já debutou o solo. Mas o que não falta é a música deles, né? Seja nos SKZ Records ou... Compete com alguém. Pô, gostei muito dessa, tá? Bom, acho que só fica atrás da do Han também, Alien. Que é absurda, absurda. Tô quase cuspindo pro alto aqui. Então tá absurdo aqui, ó. Só de lembrar. Mas é muito bom, mano. Muito bom. Muito boa música, viu, mano? Uma é Alien, outra é You, mano. Hã? Hã? Pô, sei. Vocês ficaram perguntando, né? O que eu vi e não vi nas férias, né? Pô, eu vi uma foto dos Stray Kids que tão eles todos assim. Tipo, só a carinha assim. Parece poster de filme. Pô, muito foda. Muito foda. Faça ideia de onde é. Faça ideia de onde vi também. Faça ideia do que é. Era só a face deles assim. Foi de uma matéria? Caralho. Pô, muito bonito. Eu hype essas coisas. Maneirinho. Acho mó legal. Pô, excelente música. Tem no Spotify já? Pior que eu acho que não, né, mano? Só amanhã e meio-dia. Inquece. Não vou fazer isso. Vamos ver.